Música É isso aí, meu nome é Cleber Oliveira, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar de número 113 e hoje eu vou fazer um review mega empolgado desse pedal que eu comprei faz pouco tempo, estou muito contente com ele o Morpheus Droptune, um pedal que muda a afinação e o bicho é louco, velho É isso aí, fazia tempo que eu estava atrás desse pedal, ele não é lançamento, o primeiro vídeo que eu vi dele é de 2009 alguns amigos meus tocando e demonstrando e tal, só que assim, a necessidade de ter um pedal que mudasse de tom foi aumentando na medida que eu ia fazendo trabalhos com bandas diferentes, onde música tal é meio tom abaixo, música tal é um tom abaixo e cara, na boa bicho, eu saí pra tocar em bar, né, pra ganhar aquela fortuna e levar 3 guitarras, 4 guitarras, né, porque assim, você leva essa e leva uma outra na mesma afinação pra ficar de reserva, aí leva na outra com outra afinação e outra, nossa, não dá bicho, é estimaria, impossível então isso fez com que eu buscasse essa alternativa de um pedal que mudasse de tom, mas não tinha nada no mercado aí surgiu o Morpheus Droptune, aí você empurra a barriga aqui, empurra a barriga ali, não precisa tanto, você pá, né, vai fazendo essas gambiadas só que ultimamente essa necessidade aumentou muito e eu fui atrás desse pedal hoje no mercado a gente tem ele e mais um da Digitec que eu acho que chama Droop, né, esse por enquanto é lançamento não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas nesse momento é lançamento e eu não achei nenhuma loja pra vender, achar na internet é difícil também e por enquanto a alternativa é importar porque os poucos lugares que eu vi aqui está a um preço exorbitante esse aqui já está uma coisa mais tranquila justamente por não ser tanta novidade no mercado, né o pedal é simples, cara, ele muda de tom, né, ele tem essas notinhas aqui, né, essas colcheias que indicam que vai mudando de meio em meio tom os specs dele rapidão, né aqui atrás a gente tem, eu vou colocar um gráfico aí pra vocês verem o lugar onde você liga a guitarra o outro jack onde você vai mandar pro ampli a gente tem esse trim que é, ele vai ajustar o sinal da seguinte forma, cara é, dependendo do que você estiver fazendo ele pode dar uma clipada, dar uma estouradinha então você regula esse trim pra mais ou pra menos e você tem uma visualização aqui, né vai ter uma onda que vai aparecer aqui se estiver no vermelho você vai lá e regula colocando ou tirando até ficar só no verde né, aí chegando no vermelho no clipa e o timbre fica mais legal e aqui você tem a entrada de bateria, de fonte que não é padrão, cara é uma fonte que ou você tem que... nesse caso eu comprei ele não novo então a pessoa que me vendeu me deu uma outra fonte de uma outra marca mas com a mesma característica que eu precisava pra alimentar ele se eu não me engano, esse pedal quando você compra ele novo ele vem com uma fonte dele, né e é isso, não tem muito segredo, né aqui nesse botão você tem um on e off que vai ativar o que vai acontecendo aqui em cima é, up e down que vai fazer exatamente isso o down vai caindo pra cá e diminuindo de meio em meio tom e o up você volta a diferença, cara, é que com o pedal ligado você pode fazer a função down ativar a função down se você quiser subir meio tom, um, seja lá pra alguma forma se quiser fazer esse caminho inverso você precisa desligar o pedal e up por quê? enquanto o pedal tá ligado esse botão ele tem uma outra função é a de anular o efeito então vamos supor, se você tiver com a guitarra aqui embaixo com um oitavo ativado e apertar essa função ele vai desligar então você vai ficar um oitavo pra baixo desligou, volta pra tonalidade normal até dá pra brincar com alguma coisa parecida com o âmea se lembra um pouquinho, né e... mas acontece com qualquer outro aonde você estiver aqui quando você apertar esse botão enquanto o pedal estiver ligado ele vai anular e vai voltar pro tom original eu vou mostrar rapidamente o timbre dele junto com a guitarra limpa que por sinal tá aqui, ó a afinação tá standard, né? tradicional zona e tal tá desligado, mas já tá aqui indicando no 1 ou seja, vai descer meio tom então tá assim ó o que eu falei aqui do input level, né? tá só no verde, não tá chegando no vermelho, ó eu até dei uma cacetada aqui pra ver se ele estourava ou não estourou então do jeito que tá aí tá bom vou ligar, olha lá vou descer, vou descendo, tá? não vou ficar falando toda hora então ó, meio tom um tom, um tom e meio dois tons dois tons e meio e meio três tons três tons e meio é o máximo que vem aqui você tem uma oitava pra baixo mais a sua guitarra original e aqui você tem aliás, uma oitava pra baixo sozinho e aqui sim você tem o tom original com mais uma oitava pra baixo que é o oitavador, né? então eu vou mudando e tocando com a guitarra limpa daqui a pouco eu vou saturar e eu já vou adiantar pra vocês de antemão com a guitarra limpa quando a gente atingir uma certa desafinação vamos dizer assim você sente um pouco de artificialidade se essa palavra não existe acabei de inventar mas quando eu fizer os mesmos testes com a guitarra com distortion rapaz, sai de baixo que o bicho pega, mano vamos lá a guitarra limpa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora, uma oitava pra baixo. Vai virar um baixão, né? E agora a guitarra com oitava doa, né? O tom original, mas uma oitava pra baixo. Eu vou voltar aqui pro oitavador, que é esse aqui, né? Desliguei, voltei e liguei de novo. Tá aqui, ó. Sacou? Quer dizer, fica difícil assim, eu tocar e mostrar com a mão, né? Agora o pedal não fica mais fácil. É que eu preciso deixar ele aqui na bancada pra poder fazer as demonstrações pra vocês, tá? Mas é bacana. E depois eu colocando um distortion vai ficar mais fácil porque o som fica se sustentando mais. E dá pra vocês perceberem um pouco melhor. Mas veja como é que funciona. Então, assim, na medida que eu vou descendo, vai... Você sente, assim, uma sutil diferença no que se refere à dinâmica da nota, né? Você toca... Não é como se você estivesse tocando realmente a guitarra com um corda 013 afinada, sei lá quantos tom pra baixo. Mas você já ouviu falar em custo-benefício, cara? E... Vale muito mais a pena, bicho, você ter isso e ter essa pouquíssima diferença de timbre do que levar... Já pensou se você vai trabalhar com muitas afinações? Você vai ter que levar 10 guitarras pro show, cara. Pra às vezes tocar uma música com uma guitarra que vai estar afinada dois tons abaixo, sei lá o quê. Então é muito transtorno, cara. E na maioria das vezes que a gente trabalha com afinações tão baixas quanto essas que eu mostrei aqui, geralmente são pras músicas um pouco mais pesadas, que estão utilizando, se utilizando de distórcios e tal. Aí essa diferença, essa dinâmica, essa percepção na alteração da dinâmica fica cada vez menor. Fica mais... fica mais natural, por assim dizer. Eu vou mostrar então agora pra vocês as mesmas coisas, vou tocando e descer na afinação, só que eu vou colocar um distórcio aqui na guitarra agora, agora, bicho, vai pegar, bicho. Ó, esqueci de falar um negócio importante. Ele é um pedal polifônico, né? Pitch Drop Polifônico. O que significa isso? Poli, ele pega todas as notas. Então, se você tem um pedal que não é polifônico e faz esse tipo de coisa, quando você toca um acorde, ele não reconhece cada alteração feita em cada nota, em cada corda. Então ele fica confuso e às vezes te manda... Esse centro polifônico, ele trabalha a nota em cada corda, em cada nota tocada do acorde, inclusive nos solos mais velozes ou, de repente, double stops e por aí vai. Então, essa é a vantagem, né? E realmente responde muito bem. Vamos dar uma sujada nessa guitarra aqui e regaçá-la. Então tá certo. O tiro da guitarra agora está assim. Massa! Vamos começar então a brincadeira? Eu vou tocando, mexo ali, toco, mexo aqui. Vou dar um droop aqui no misão. Tá certo? Vamos ver o que acontece agora. Então, vocês sacaram, né? De meio e meio o tom, quando chegar aqui, uma oitava pra baixo. E quando chegar aqui, sozinho. E quando chegar aqui, uma oitava mais o tom original. Beleza? Fui! 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 Rapaz do céu! Que louco, mano! Que bagulho é louco! Louco! Vou virar metaleiro agora. Eu não tocar mais blues não, velho! Vou... Headbanger agora! Tati maria! Né? Ó! Vou colocar agora a função... Me empolguei! Desculpa aí! Vou colocar aqui a função de uma oitava pra baixo com esse timbre maceteiro aqui, hein? E a guitarra com oitavador que eu adoro, velho! Curto demais a guitarra com oitavador. São uns riff, bicho! Não tem coisa melhor! Vamo lá! Vamo lá! ... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Com as guitarras em várias, com a guitarra em várias afinações, tem obviamente a parte útil, né? Então, o que seria, né, bicho? Vamos supor. Deixa eu ver aqui. Se inscreva. No CD original, a música está afinada em meio tom abaixo, né? Mi bemol. Então, se você for tocar com a sua guitarra na sua afinação, na estandar, você tem que tocar aquela introdução conhecida aqui, ó. Nessa região. Aí a base está aqui. Mi bemol, si e sol bemol. Deixa eu ver. Exatamente. No caso do Slash, ele pega a guitarra dele, afina meio tom abaixo. Então, quando ele toca, ele não está tocando ré bemol, ele está tocando ré. Então, ele está usando as fardas soltas, os acordes mais abertos. Se você quer essa mesma opção e esse timbre mais próximo do que ele usa, aí você coloca na opção de descer meio tom e toca na afinação, vamos chamar de normal, né, posicionamento normal, e fica isso daqui, ó. Se você quer essa mesma opção, vamos chamar de normal, e fica isso daqui, ó. E eu não lembro dessa parte. Não sei nem como eu lembrei isso aqui, foi uma cara quando toca essa música. Deu para sacar? Então, você viu, eu fiz aqui o ré, dó, e passou batido, ninguém se liga. Eu toquei esses dias aí, vocês estão afadados, cara. Um tom para baixo com o bordão em ré, aí virou dó. Passou batido, uma guitarra só, o show inteiro, olha que delícia, velho. O máximo era mexer um bordãozão aqui, ó, cinco segundos, bora, já era, ó, bordão, rapidinho. Um tom para baixo com o bordãozão aqui. Um tom para baixo com o bordãozão aqui. Um tom para baixo com o bordãozão aqui. Muito bom! Muito bom! Muito bom! E faz isso muito bem feito, obrigado, tá certo? Gente, é isso, tá? É um pedal que não é novo, como eu falei, já está no mercado faz um tempo, mas ainda tem muitas dúvidas com relação a ele, porque embora tenha algumas demonstrações, algumas não são muito claras, algumas é só o cara tocando, mas não fala um pouco mais sobre o equipamento, não mostra um pouco mais de coisas com guitarra limpa e guitarra suja, né? Então eu fiz esse review para dividir essa empolgação, que ficou claro que eu fiquei empolgado com o pedal, né? E também tentar passar um pouquinho dos timbres e das opções dele para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem a possibilidade de sentar e fazer esse som, como eu sempre sugiro, beleza! Se não tem, eu espero que esse review aqui tenha dado um pouquinho mais de noção para vocês do que essa pequena máquina faz. pequena, com relação ao tamanho, o material dele aliás, parece plástico, durante um tempão achei que era, mas não é, ele é um metal que eu não sei o que metal que é, se é ferro, se é aço, se é adamante, não sei, se é lata, mas é resistente, é parrudo, tá? E com relação ao tamanho, ele ocupa um pouco mais do que dois pedais, se você tem um eletro-harmonic sarado aí, cara, ele é menor, então não precisa ficar muito apegado, ó, ele é grande e tal, ele é até maior que os outros, mas ele faz um monte de coisa, né, cara, mais do que os outros, tem um oitavador, já economiza o espaço de um pedal que faça isso, o lance do outro pedal quebra um baita galho e esse lance aqui de você anular, deixa eu mostrar rapidão aqui, ó, com distorção, né, vou por aqui, aliás, deixa eu ver aqui, pá, 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 aqui tá com a guitarra com oitavador, com oitavador não, uma oitava acima, aí eu vou ligar e vou anular o efeito com isso daqui, fica assim, ó. Então, como eu falei. No pé fica mais fácil Você fazer essa brincadeira Mas é só pra vocês terem a ideia do que ele faz Então é isso Falei do tamanho do material Os specs Demonstrei, exagerei nas demonstrações E tá bom né Deu pra ter uma ideia? É isso Morpheus Drup Tune Poliphonic Pitch Drup Galera, se gostou do vídeo Se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião Por favor, manda a bala aqui No próprio vídeo que eu tô sempre vendo Sempre entrando em contato com a galera Pra fazer essa interação Se eu falei alguma obrinha, se faltou falar alguma coisa importante Ou se você tem alguma observação Fica à vontade pra dividir essa informação extra Com a galera aqui do Turbo Guitar Se inscreve, não Curte a minha página lá no Facebook Tem muita coisa que a gente começa a discutir lá E pra esse pedal Ah não, não, não foi esse, não foi outro Que eu comprei num grupo lá no Facebook Qual foi? Não lembro Beleza, esse aqui eu comprei na internet Olha o LX Olha a propaganda, hein E é isso, tá Eu vou fazer um som aqui pra fechar Essa música que eu vou fazer um improviso Ela tá, se eu não me engano, em Mi bemol E eu vou fazer esse esquema Eu vou deixar ele ligado Com afinação de meio tom pra baixo Que é o que tá aí E vou improvisar como se a música estivesse em Mi Como se eu estivesse na afinação normal Pra vocês verem a dinâmica Na parte do solo mesmo Como é que funciona Porque é a dúvida da maioria da galera Ah, será que ele responde direitinho e tal Então eu vou fazer esse som pra vocês Pra ver se eu tiro um pouco dessa dúvida Tá bom? E é isso Um grande abraço pra vocês E até o próximo Turbo Guitar Tchau 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 Tchau